E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez pra dar minha opinião sobre a SS4 depois da lua de zimelo, né, depois de ter passado um tempinho com ela, ter jogado tudo, ter deitado, dado beijos, enfim sabem como é que é o esquema? Eu tenho opiniões divididas sobre a SS4, principalmente com o que vier se ela for um caso isolado, coisa que aparentemente não é, ela seria muito boa mas eu vou detalhar melhor conforme a gente for conversando no vídeo O modo criativo, que é por onde eu vou começar, é o principal da temporada é uma ferramenta que ainda tá no início, mas eu já boto uma fé nela, sabe? Pelo menos na questão dos players, eu acho que muita coisa boa já foi feita e conforme eles forem adicionando coisas, novos objetos, obstáculos, isso vai melhorando cada vez mais inclusive hoje eles conseguiram diminuir até o custo de alguns objetos então você pode colocar mais coisa na tela gastando menos, sabe? Ainda tem só o modo de corrida, mas o de sobrevivência tá pra chegar fora, sei lá, quantos obstáculos aí também estão por vir Então, nesse sentido, a temporada é muito boa principalmente se você é um cara que faz live, ou alguém que gosta de jogar coisas diferentes gosta de se divertir, gosta de criar também Então, essa temporada é literalmente feita pra você Você já não tem todas as ferramentas pra fazer algo super absurdo mas você já consegue se divertir por muito tempo e principalmente assim, no meu caso eu sinto que eu não fico mais preso jogando a mesma coisa sabe? Às vezes eu abro uma live e eu sei que vai ter um mapa ou outro divertido pra gente jogar e passar o tempo tanto que eu não reparo mais, eu não consigo ver a hora passar igual antigamente que eu ficava pensando putz, mais um desse, sabe? Não tem isso pra mim, pelo menos atualmente quando a temporada ainda tá nova, talvez com o tempo essa ideia se apague mas eu acho que não, acho que sempre vai ter, pelo menos um pouquinho de gente aí criando mapas, fazendo coisas interessantes e mantendo o jogo vivo nesse sentido mas mas tem um porém muito grande aí nessa questão que é o seguinte a Media Tonic começou a usar o modo criativo que é o modo que nós usamos pra criar a fase pra eles criarem as próprias então, na minha opinião a qualidade dos mapas deles caíram muito é sempre uma coisa que eu esperava muito quando saia uma temporada nova era pra ver os mapas, qual é a criatividade deles o que eles iam fazer e hoje em dia esses mapas mais novos deles são um monte de quadrado solto sim, tem fase legal, tem fase bem feita mas ainda assim, na minha opinião ainda não se compara com o que eles faziam antes então nós trocamos quantidade por qualidade repetindo, na minha opinião certo? eu realmente não gosto de ficar jogando nessas fases porque desvirtua muito não combina pra mim principalmente porque eles colocam no show solo eu não sei se caem no duplas no duplas eu não lembro de cair mas no squads não cai ou no sinistro da vida não tá caindo sinistro squads mas no solo cai inclusive a final cai são finais bizarras pra cair num show solo então, pra mim eu acho que seria muito mais interessante se tivesse um show do criativo mesmo eles poderiam colocar essas fases deles que eu não sou tão fã e muita gente pelo que eu vi também não é e colocar no show do criativo então eles forem aprovando fase de jogador forem criando mais só colocar nesse show e tranquilo e boa sabe? você não precisa ter o show solo empesteado por fases que não combinam você fala pô Vini, mas aí o solo tem pouca fase vai ficar repetitivo e eles poderiam fazer uma rotatividade maior com as fases que a gente já tem no jogo o jogo tem muita fase já tem fases que a gente não joga quase um ano às vezes já até fez então nem dá pra lembrar dela direito sabe? Cavaleiros Frenéticos é uma fase que eu não jogo há muito, muito tempo então é simplesmente ir voltando com coisas antigas que eu acho que o jogo teria uma cara nova sabe? em vez de pegar e colocar esse tanto de fase uma fase que não combina realmente no show solo então se tivesse um show separado realmente teria uma questão muito melhor você ia lá esperando cair essas fases tanto de jogador quanto da própria Mediatonic você não ia ficar agoniado por cair uma fase dessa sabe? e realmente pra mim deu uma zoadinha no jogo em geral e o futuro é basicamente esse eles disseram que vão continuar usando o modo criativo talvez no futuro quando o criativo estiver muito, muito bom não tenha uma diferença tão grande só que mesmo assim eu acho que isso aí ia demorar e ainda é uma incerteza das fases terem a mesma qualidade que tinha antes das da própria Mediatonic então eu fico na dúvida se essa é uma decisão realmente inteligente da parte deles porque vai passar o tempo vai ter muita fase dessa no jogo e elas vão acabar atrapalhando quem quer curtir o jogo normal como ele era antes sabe? talvez isso leve pra uma diminuição no número de jogadores não sei eles mudaram o sistema de passe agora são 3 nessa temporada pelo que eu vi eles são passes que vira e mexe vão acabar voltando não é mais um passe específico por temporada eu não lembro exatamente isso então eu posso estar enganado mas se for essa questão também não curto mas essa ideia dos 3 passes eu também não achei tão ruim o único problema é que são 120 níveis e não dá pra tu upar todo se tu não tem muito tempo mas pelo menos até o 40 é muito facinho de upar muito fácil de terminar e você recupera as suas bufunfas e pega os itens principais então é é uma via de duas mãos em alguns quesitos é bom em alguns é ruim sabe? mas no geral é melhor pra mim ter esses 3 passes você ir upando sempre ter alguma coisa pra fazer sempre ter alguma coisa pra upar ao invés de acabar ele rapidinho e ficar aí 3, 4, 5 meses sem ganhar nada sem ganhar um pingo de XP ou alguma outra coisa sabe? só ter que gastar bufunfa mesmo pra ter conteúdo em questão de skins parcerias assim são legais eu não me ligo muito assim em skins mas elas estão bem feitinhas a Hello Kitty tá meio cabeçudona mas com o tempo tu acostuma com aquele cocaço mas ainda não acho de grandes belezas é tem tem os outros passes que vazaram também que aparentemente são melhores que o primeiro e são muito bonitos inclusive as parcerias né? como eu falei anteriormente mas não tem muito o que acrescentar só quero ver no futuro algo relacionado a desafio que dê alguma coisinha né? e até prêmios no criativo cara é uma coisa que falta vou até puxar um gancho agora se você por exemplo tem as diárias lá elas estão bem repetitivas mas são fáceis de fazer então não incomoda tanto mas seria um incentivo né? você jogar o modo criativo ganhar um XP de criar uma fase jogar a fase de alguém seriam coisas que incentivam o pessoal usar as ferramentas eles querem que o pessoal crie fases no criativo que é que eles brinquem mas não dão uma recompensa você faz por fazer faz pela diversão não que isso seja ruim eu inclusive concordo acho que o jogo tem que ser feito pra te divertir mas ao mesmo tempo você fica naquela luta né? pô eu jogo o criativo ou eu ganho o XP porque o passe é curto demais às vezes eu sinto que a MediaTonic são várias pessoas tendo ideias diferentes algumas ideias são muito boas mas elas acabam batendo cabeça sabe? a visão de um não é a mesma do outro então acaba dando essa divergência mas se desse um XPzinho na sala ou no modo criativo ou tivesse diárias pra isso diárias semanais que você ganhasse prêmios XP fragmento enfim acho que ia compensar bastante o pessoal ia se divertir muito fazendo as duas coisas jogando lobby público ganhando coroa e também criando e jogando fases dos outros jogadores uma coisa que eu acho que seria legal eu tava quase esquecendo de comentar seria colocar um ranking das fases mais bem avaliadas tem uma forma de você dar um like ou um dislike na fase e as melhores estariam numa lista dentro do jogo pra você ir jogando porque às vezes você tem que pegar caminhos alternativos pra jogar uma fase ou ver num vídeo ou ir no Discord e nem todo mundo tem vontade tem essa mão aí de fazer né? a pessoa quer ter algo ali mais rápido mais prático e colocar uma ferramentinha ali acho que faria muito bem não só pra quem joga mas pra quem cria sabe? eles teriam caprichar iam ter as fases saber que uma hora alguém ia encontrar elas de algum jeito sabe? mas não tem muita coisa pra acontecer não tivemos nenhum desafio que dá alguma pecinha de roupa ou uma skin inteira outras novidades de fases enfim tem muita muita coisa até os próprios shows deles a gente não viu nada demais teve aquela aba que tem fases do criativo só que ainda não tivemos nada dos jogadores então a gente não sabe quais eles vão escolher quais se encaixam no perfil deles tem muita muita água pra rolar então provavelmente eu vou fazer outro vídeo desse no finalzinho da temporada ou quando acontecer algo grande e muita gente perguntar minha opinião ou eu simplesmente querer falar porque eu gosto de falar eu sou um cara que fala mas enfim é nóis espero que vocês tenham curtido e não esquece de comentar a opinião de vocês referente a ss4 e também ao vídeo se quiserem então um agradecimento a todos os membros que apoiam o canal além dos subs da roxinha valeu e fui e fui e fui e fui e fui Obrigado.